Gabriel e Evelyn, vocês acreditam de fato que sendo a Mercedes do jeito que é estando a temporada que está e o Toto Wolff não muito amistoso com Christian Horner dizer que o carro não será atualizado até o final do ano é crível ou eles vão fazer de fato sua atualização e não querem deixar a Red Bull pensar que o carro vai continuar desse jeito e que 2022 está logo aí É uma questão interessante mas eu realmente acho que a Mercedes está largando de mão esse carro, porque a gente tem que prestar atenção para uma coisa, a gente está quase em julho já, e a temporada que vem não é uma temporada geralmente as equipes abandonam o projeto do ano e começam a só olhar para o carro do ano seguinte ali para agosto, setembro mas a gente está falando de uma temporada em que tudo vai mudar, então não é simplesmente como se a Mercedes estivesse falando de 17 para 18 de 18 para 19 de 19 para 20, 20 para 21 não é ela tem que fazer um carro completamente diferente para o ano que vem novos custos novas dimensões de todas as peças os carros vão ser de tamanhos diferentes é muita coisa diferente então eu realmente acredito que não só a Mercedes como quase todas as equipes do grid vão priorizar para não dizer praticamente tornar exclusiva a evolução do carro do ano que vem porque a gente começa a pensar na parte de que a Fórmula 1 é um esporte muito, muito caro e você não pode ficar gastando tanto assim a gente está entrando numa época que vai começar a ter uma questão de rigidez com teto orçamentário então eu acho que tudo isso vai acabar entrando numa conta em que a Mercedes não vai querer dar all-in nessa temporada e na temporada que vem juntas eu acho que não faz sentido ela fazer isso eu acho que a Red Bull é muito favorita ao título eu acho que a Red Bull vai continuar muito favorita ao título mesmo que a Mercedes tente alguma coisa nova nesse carro e eu acho que a Mercedes sabe disso então para mim essa é a grande questão a Mercedes é maravilhosa em blefar assim desde a estratégia de pista até o jogo de palavras mas nesse caso eu realmente acho que eles estão falando a verdade eu realmente acho que a Mercedes vai daqui até o final do ano tentar maximizar as oportunidades então o que aconteceu na França por exemplo ela não pode deixar acontecer de novo ela tem que ganhar uma corrida assim em que ela tiver condições de ganhar o que aconteceu em Mônaco não pode acontecer do Bottas ficar lá quatro dias parado no pit stop foi quase literalmente isso a porca ficou presa no carro dele então esse tipo de coisa não pode acontecer a Mercedes precisa aproveitar todas as oportunidades que ela tiver mas eu não acho que seja uma saída inteligente você gastar tanto no carro desse ano pensando no que vem no ano que vem mais pessoal não nada tipo esper a gente em Secretary nessa dia eu que bis eu